No vídeo de hoje, nós do Comentário Nerd vamos trazer os bastidores do filme Pokémon Detetive Pikachu, filme que estreia nos cinemas nessa próxima quinta-feira. No ano de 2016, foi noticiado que os estúdios da Warner Bros. junto com os estúdios da Legendary Pictures estavam negociando os direitos para produzir filmes live-action com os personagens do Pokémon. Foi então que no dia 20 de julho do mesmo ano, um acordo foi firmado. E a Legendary, junto com a The Pokémon Company International, assinaram um acordo para fazer o primeiro filme live-action da franquia. O primeiro filme envolvendo os personagens do Pokémon não seria um filme baseado na animação clássica, e sim no videogame Detetive Pikachu. O filme contou com a direção do diretor Robbie Letterman, que tem uma carreira em direções de filmes de animação. Ele dirigiu o filme do Espanta Tubarões e o filme do Goosebumps, de 2015. Robbie Letterman já tem uma habilidade em dirigir filmes com interação entre personagens de computação gráfica com personagens interpretados por humanos. Encontrei você. E o seu grampeador. Para de falar! Você é uma alucinação! E antes de continuarmos a falar dos bastidores, vamos dar uma olhada rápida na sinopse do filme. O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado, ele conta com o Pikachu, um Pokémon decidido a também se tornar um detetive. Juntos, eles percorrem as ruas de Neon da metrópole de Rime City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia, pelo menos por enquanto. Beleza. É o seguinte. O Harry forjou a própria morte. Ou outra pessoa forjou a morte do Harry. No título do filme, nós temos o nome de um dos Pokémons mais amados, que é o Pikachu. E diferente da animação, no game, o Pikachu fala. E nesse filme, um ator bem específico foi selecionado para dar voz ao personagem. E esse ator foi o grande Ryan Reynolds. O fato curioso é que quando o ator foi escolhido para viver o personagem, muitos torceram o nariz e acharam a escolha meio que sem sentido. Porém, quando o primeiro trailer foi divulgado, os fãs do Pokémon adoraram. O ator deu um ar elétrico ao personagem. Além disso, no filme, nós temos um protagonista humano, que é o jovem Tim, que no filme é interpretado pelo ator Justice Smith. Justice Smith encarou essa oportunidade desse papel de viver o jovem Tim como uma grande oportunidade na sua carreira, já que ele é muito fã de Pokémon. Fato curioso foi que ao longo das entrevistas de divulgação do filme, ele revelou qual era o Pokémon favorito dele. E não é o Pikachu, e sim o Totodile. No filme, nós também temos a personagem da Lucy Stevens, que será uma personagem importante no filme e foi interpretada pela atriz Katherine Newton. As gravações das cenas externas dos filmes se estenderam em dois lugares. Algumas imagens foram feitas no Reino Unido e outras imagens nos Estados Unidos, mais especificamente em Denver, no Colorado. Quanto aos Pokémons, um dos pontos mais elogiados do filme e dos materiais de divulgação dos trailers foram os visuais dos Pokémons que apareceram ao longo de todos os trailers. Além do Pikachu, todos que apareceram ficaram com um visual muito próximo do que nós já vimos nas animações e nos games. E várias empresas de pós-produção trabalharam em conjunto nesse filme para que a gente tivesse esse resultado espetacular desses Pokémons. E essas empresas foram a Moving Picture Company, Framestore, Image Engineering, Rodeo FX e a Institutional VFX. Então é isso, esse foi o videozinho de hoje mostrando para vocês os bastidores de Pokémon Detetive Pikachu, filme que eu estou extremamente ansioso para assistir, porque eu amo Pokémon, eu amo Pikachu e eu amo Ryan Reynolds. E eu espero que vocês aí atrás tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like que é muito importante, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, seguir as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo, comenta aí embaixo o que vocês acharam desses bastidores, por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Pika Pika! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho